E aí galera, aqui é o David. Bom, deixa o like aqui embaixo aqui pra fortalecer o crescimento do canal, pessoal, e bora pro vídeo aqui comigo. Os vídeos que você está prestes a ver afetarão de alguma forma quem já os viu, e isso porque são realmente perturbadores. Com isso em mente, no vídeo de hoje iremos te apresentar vídeos de terror que são só para os mais fortes, e que te farão ficar com muito medo. Fantasmas de Tim Frost Um youtuber russo chamado Tim Frost é famoso por investigar lugares conhecidos por serem mal-assombrados. Certa vez, ele e sua equipe decidiram ir a uma aldeia que foi evacuada de uma hora para outra por seus habitantes, justamente pelo fato de que ninguém queria viver com a atividade paranormal relatada. Quando ele chegou por lá, decidiu adentrar a cabana mais misteriosa daquele lugar, e ao contrário de muitas pessoas que fazem vídeos parecidos, instalou luzes por toda a cabana, para que ele e seus espectadores não perdessem nenhum detalhe. Depois de instalar e começar a gravar, sua equipe afirmou ter visto um nevoeiro passando à sua frente, mas que não pôde ser captado pela câmera. Após isso, o espelho do cômodo começou a se mexer na parede, sem que ninguém tocasse nele, e o som de um colar caindo no chão é notado. Podemos até pensar que tudo isso é montagem, mas então passos são ouvidos ao mesmo tempo que algo atinge o microfone da câmera do youtuber e as fazem tremer. E algum momento depois, a luz da mesma começa a oscilar. Como se não fosse suficiente, o grupo decide explorar o porão daquela casa. Lá, eles decidem começar a tirar fotos com uma câmera polaroide contra o espelho do andar de cima, que foi levado com o grupo até a porta de baixo daquela casa. Nesse meio tempo, um tijolo cai perto do youtuber. E se dermos uma olhada nas imagens com outra perspectiva, podemos ver como um orbe de luz toca o tijolo pouco antes que ele caia, mostrando que provavelmente o grupo não tenha tido nada a ver com o evento paranormal, e ele realmente tenha saído do nada. Quando a noite de filmagens finalmente acaba e o dia vira, os poucos habitantes que ainda estavam no local alertam o grupo para que deem o fora dali o mais rápido possível, mas ao contrário das indicações eles ficam. No segundo dia, eles escolhem uma segunda cabana, e nesta parece que ainda restam resquícios de eletricidade. Apenas alguns minutos após o início do vídeo, a equipe conseguiu registrar uma luz piscando contra uma parede, que parece ser de origem completamente desconhecida. Ela continua piscando por vários minutos, até que desaparece de uma vez por todas. Sons são ouvidos em outros cômodos e então toda a casa fica escura, com a única fonte de energia vista pelo youtuber e seu grupo, seja a sua própria câmera. Mais uma vez eles decidem se aventurar, e desta vez vão para o sótão. Alguns objetos caem, e o grupo decide usar o aparelho que mede energia para tentar captar algum resquício de fantasma no local. Além disso, lá eles podem ouvir o som de uma porta rangendo, ao mesmo tempo em que a luz do grupo começa a piscar novamente. Por conta de tudo isso, o youtuber jura que o lugar esconde segredos que não poderíamos nem imaginar, e muito menos serem explicados. E então pessoal, o que vocês acham? Real ou fake? Trilhos do metrô O vídeo que veremos a seguir deixou uma série de pessoas muito agitadas, já que em primeiro plano, vemos um homem distraído, ouvindo música muito próximo dos trilhos de metrô. Logo em seguida, uma mulher entra em uma cena de skate, que age com um comportamento um tanto quanto estranho, começando a balançar o objeto de um lado para o outro, quase batendo no homem. Ninguém parece ver o que está acontecendo no momento. É realmente uma sorte que ela não tenha batido nele e ele tenha caído nos trilhos. O vídeo acabou se espalhando pelas redes sociais, e muitas pessoas começaram a desconfiar de que ele se tratasse de um vídeo de música, devido ao nível de estranheza considerado por muitos. Muita gente contestou e jurou de pé juntos que o vídeo é verdadeiro. E bem, galerinha, ele não deixa de ser, né? Acontece que a cena é realmente verdadeira, mas foi montada para um videoclipe gravado por conta própria de um grupo musical chinês. Além disso, algumas pessoas presenciaram o momento e publicaram em suas contas do aplicativo TikTok, fazendo com que as suposições se mostrassem corretas. Mas agora, supondo que a cena em questão não tenha sido simulada, pessoal, como vocês agiriam? Será que não fariam nada até que as coisas ficassem bem feitas ou impediram aí a mulher com o skate de empurrar o homem contra os trilhos do metrô? Escreve aqui nos comentários que eu estou curioso para saber. Restranhe as fitas de vídeo. Um vídeo foi publicado por um youtuber anônimo que mal conhecia seu pai, mas que recebeu como herança do mesmo uma caixa cheia de fitas VHS antigas. No dia 1º de agosto de 2011, nossa, no dia do meu aniversário, ele decidiu assistir as fitas e começou com uma que apresentava um programa de televisão antigo. Porém, sem que ele percebesse, a programação mudou e apresentou algo que havia sido gravado em cima do programa e apresentava uma mulher em primeiro plano. A filmagem parecia registrar uma mulher em uma janela, como se quem estivesse gravando estivesse espiando sorrateiramente. Depois disso, a cena mudou para um recipiente com água no chão de uma sala e então mudou novamente para uma pessoa segurando uma pá. Após 12 dias, o homem finalmente conseguiu assistir todas as gravações completas, com cada uma delas sendo mais assustadoras do que a outra. Boa parte das imagens apresentava a mesma mulher e quem quer que ela fosse, parecia ser uma espécie de obsessão para quem gravou. Em outra das fitas, podemos ver a mesma mulher inserindo uma carta na caixa do correio. E em outra, ela aparece com o cabelo mais curto, o que sugere que ela estava com um stalker atrás dela por um bom tempo. Em uma outra fita, o homem grava o seu filho enquanto ele dorme. E já em outra, um homem com uma máscara e um terno de couro entra em cena, que o youtuber anônimo suspeita que seja o seu pai, né? O homem, na verdade, acredita que seu pai tenha sido responsável por todas essas gravações, como eu imaginei aqui para esse vídeo. No entanto, apenas não conseguem entender o que ele teria levado a fazer essas coisas, né? Ele sentia que precisava de mais evidências que pudessem confirmar as suas suspeitas. E então, foi até a casa onde seu pai costumava morar e abriu o cofre existente naquele local, onde encontrou uma série de coisas muito estranhas. Bom, a primeira delas foi uma grossa corrente que apareceu em uma das fitas e seria capaz até de nocautear alguém. Seguida por um cartão de memória e uma boneca, que também aparecia em um dos vídeos, os objetos, com certeza, ligavam seu pai às filmagens, que até hoje não se sabe por que foram feitas. Além disso, o homem suspeita que seu pai não tenha sido o único a participar do talk show de horrores, tá? Já que em vários vídeos, os ângulos usados para as gravações não poderiam ter sido feitos por uma pessoa só. Além de que vários vídeos ficam tremendo à medida que o vídeo rodava, o que só comprova a teoria do youtuber. Talvez as imagens tenham sido feitas como parte de um estranho projeto artístico ou possam ser evidências de um segredo obscuro que o pai do youtuber gravava e que, infelizmente, nunca saberemos bem qual é. Então fica a dica, pessoal. Se você um dia encontrar fitas antigas de algum familiar ou amigo seu, talvez seja melhor não assisti-las, tá? A menos que você seja confortável com o fato de que, talvez, a imagem que tenha dessa pessoa nunca mais será a mesma. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui pra vocês. Espero que tenham gostado. Já deixa o like aqui se ainda não deixou. Também se inscreve se ainda não escreveu. Estou percebendo aí, pessoal, que vocês não estão deixando o like, tá? Deixa o like aqui embaixo, pessoal, pra ajudar. É muito importante pro crescimento do canal. E é uma coisa muito simples, né? Só clicar no botão de gostei e já é. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso. Universo Curioso Universo Curioso